Iniciar de... Deixa eu fazer um detalhe aqui. Passou do outro lado. Agora nós pegamos a broca de 10. Pra fazer esse... Transpasso aqui. O mandril dela não tá dando jeito. Aí, ó. Vocês podem ver, ó. Era o furo do meio, né? A de 10. Passou tranquilamente pra cá. Então dá sim pra fazer... Furo no concreto. Mas você viu que... Eu não sei se é a broca. Eu acho que essa broca aqui é muito velha. Essa aqui de 7 é mais nova. Então se você for furar o concreto, dá pra furar. Como quebra galho. Eu não aconselho fazer isso todo dia com a ferramenta. Porque você vai forçar demais, né? É... Você teria que ter outra ferramenta. Ó, todos esses suros que a gente fez no concreto. Ainda tem... Duas carguinhas de bateria ainda. Acho que significa... 70%. Pouco mais de 70%. Vamos lá fazer outro furinho aqui no ferro. Broca de 10 milímetros. Vamos lá. Vamos lá. Furou tranquilamente, nem queimou a broca. Eu gostei da maciez dela de furar, viu? Interessante. Bom, para o desencarno vamos fazer outro aqui, né? Vamos lá. Bom, galera, o vídeo da VAP foi esse. Vocês viram aí, ela furou concreto maciço. Furou ferro de 2 milímetros com broca de 10 milímetros. A broca aqui, eu pequei nas brocas porque estava mal afiada. Mas a de 7 furou perfeitamente. Depois passamos a de 10, a de 8. Lembrando que ela tem suporte aqui para cortar seu bit. Tem uma trava para você colocar no cinturão. A bateria é de 2,3... 2 ampere. Essas funções dela aqui, ela troca diferente das demais aí. É uma abinha igual a do martelete. Vocês podem ver. É muito interessante a maletinha de transporte. Ela só vem esse bit aqui, que a qualidade não é boa. De antemão já digo. Tem duas velocidades. Tem 21 nível de torque. É uma ótima ferramenta, custo-benefício. Eu paguei 250 reais aí no Mercado Livre. Eu não vou deixar o link porque fica oscilando o preço, tá? Em compensação das brocas aqui, você, se tiver... Como indicar uma broca de concreto melhor aí, para eu poder estar adquirindo aí também. E as que eu comprei, está tudo ruim. Não vale nada, nem para a hobby. Beleza? Espero que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo.